A Rádio Chegue Gravei errado a música Achei que tinha terminado e não terminou Gravei que não gravou E aí? Tá gravando Tá gravando aí o próximo Ah, foi mal aí Não 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 4 a 0 Só falta uma 4 a 0 4 a 0 4 a 0 4 a 0 4 a 0 4 a 0 4 a 0 4 a 0 6 a 0 5 a 0 E a gente tem ainda pra nada Poderia bater ou não Alas dicas tonas Esse bicho é ruim também Alas dicas Não não é ruim o bicho bateu não pode bater Sim E o bicho pode Entendeu? Pega outro bicho zt O que é isso? Vamos ver o que é isso. Oh, meu Deus! O que é isso? Não, que bom. Olha lá meu, vai ganhar! Dá pra mais... é... Cri doirlandinho. Acredito. Oh, pra quê? Eu estou indo agora. Tudo bem, ele ganha? Ah, tá bom. Tá aí... Foi, 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 foi... Vamos ter que...